Fala galera, gente, Blur na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui continuando Caçadores de Lenda às 3 horas da manhã. Tô com a K, vai lá K. Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a K e estamos numa Cid. Mano, que vocês pediram muito nos comentários. E qual que é a Cid, ó gente? No. No, pois é galera. Falaram que aqui tem um templo meio assombrado, a gente tá procurando esse templo. Só que ainda não encontrei a gente, você já encontrou? Não, eu tô olhando, eu tô com a minha realização até que é um pouco maior que a sua. Eu tô vendo se eu consigo achar. Pois é, falaram que era no deserto, claro, mas... É no deserto? Eu tô sendo deserto. É, o templo é no deserto, né? Mas... Eu não tô vendo o tempo. Eu estou viajandão. Eu já tô fulgando. Deve ser o horário, né? O horário, né? A pessoa meia lerda, normal. Oi! Você vai vir pro meu lado. Já tô preparando o bracinho. Achei, 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 achei. Achou? Boa, boa, boa. Então bora lá. Cuidado, tem uns buracos aqui, viu? Ó, tem até lava. Caraca, tem lava aqui, velho. Sim, tem um buracão de lava aqui, ó. Cheio de lava, pois é. Bizarro. Até agora eu não vi. Pra cá, ó, reto pra cá. Ai, ai. Ah, tô te vendo. Esse lado é que? Tô vendo, tá vendo. Tá vendo o templo lá já? Não, tô vendo você. Vem pra cá. Aí, tô te vendo. É reto aqui, ó. Tá ali na frente. Sério? Eu não tô vendo nada ainda, caralho. Tá indo reto. Ah, vi agora, vi agora. Viu? Vim, vi, vi. Você bateu no coelhinho. Olha, esse que é o primeiro deserto que tem um lagão assim em volta, ó. Tipo o Rio Nilo, sabe? Passando do lado do templo. Ó, tá passando em volta do templo, velho. Eita. Bizarro. Bugado. Bugadão, velho. Vamos entrar aqui. Bora. Que lado? Aqui na frente, cara. Tô indo, tô indo. Calma aí. Hum. Ok. Tá fechado? A gente não fez uma picareta. Verdade. Agora? Aí não dá pra entrar. A gente vai ter que pegar, fazer alguma aqui rápido. Nossa, a gente veio tanto no gás pra coisar e... Então, né? Eu esqueço totalmente disso. Cagamos na batatinha. Tem um monte de árvore branca aqui. Se você achar alguma coisa de alimento, eu não tô com fome ainda, mas... Pois é. É o mais estranho desses que a gente é lá entrando. Nenhum animal aparece. Nenhum animal aparece, galera. Mano, eu já vi conseguir esconder mob. Agora, animal é novidade pra mim. É estranho. Muito? É a coisa estranha que acontece. Nenhum animal, um monte de cascalho e um monte de minério de ouro exposto. É, e também as vilas todas estão com um bloco a mais altura. Nossa, velho. Rizarríssimo. Tô quebrando tudo aqui. Porque já alheiteceu. Tô quebrando tudo. Olha o que eu peguei aqui. Acho que já é suficiente. Dá pra ir pra lá se quiser. Então bora. Já tô com cinco madeiras aqui também. Já já. Vou ficar com fome. Eu não vou nem correr. Eu vou andar daqui até lá agora. É, eu percebi que teve um episódio que a gente gravou que eu não corri. E a vó me manteve em mó tempão. Sim, é que a gente corre muito. Então o segredo é caminhar. Surgiu uns zumbis do deserto. Esquerda e direita tem zumbi. Tenta passar no meio. Pois é, tô passando no meio. Tô literalmente seguindo. Literalmente mesmo. Nossa, tem um quadrado na direita na montanha certinho. Sério? Eu não consigo ver. Ó, tem um esqueleto vindo na minha direção. Hum, tem aqui na frente. Cuidado. Sai fora, esqueleto. Tem um monte de creep, mano. Nossa, véi. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Ele tá atrás do seu. Cuidado. Eu tive uma ideia. Eles são aqui atrás ainda de mim? Vamos, vamos. Ai, puxa eles, puxa eles. Não, ele tá em mim, tá em mim. Fica com eles aí. Fechei, fechei. Ele tá preso lá fora. Nossa senhora. Consegue fazer o orquibent? Não, pera, eu vou fazer o orquibent aqui. Uma. Espero que sim. Ah, graveto. E deixa eu puxar isso aqui. Aí, ó, o orquibent tá aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer a picareta normal e daí eu pego pedra conforme a gente for descendo. Beleza, eu peguei aqui a madeira processada, só que tem um problema. Não tem o carvão, né? Vai ficar meio escuro aqui. Ai, ai. Cuidado com o botão. Cuidado, 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 cuidado. Ai, quebrei. Ai, ai, não bate não, não bate não. Desculpa, desculpa, desculpa. Tentando me matar aqui, ó. Peguei a carne de zumbi. Nossa, eu peguei, eu queria a carne de zumbi também. Nossa, isso era o bom que você não olhou. Acho que era o primeiro que você olhar, tá lotado de carne de zumbi. Ah, me dá uma aí. Deixa aí pra mim pra pegar. Não vou deixar nenhuma pra você. Ah, estamos brincando com carne de zumbi. Que nível chegamos? Coloquei aqui, ó. Coloquei seis ali no voo. Muito obrigada. Eu vou continuar cavando pra baixo pra pegar pedra. Beleza. Eu vou... E se a gente cair é um buraco? Toma cuidado. Eu tô fazendo tipo escada. Não tô cavando meu pé direto. Tá, beleza. Tá muito escuro isso daqui que eu não tô conseguindo enxergar nada. Você processou toda a madeira? Sim, processei. Ah, isso não é muito bom. Era pra ter feito pelo menos um pouco de carvão eco-isado, né? Sim. Você tem pederneira aí? Ah, não. Não tenho. Senão eu poderia tentar fazer um... Um isqueiro, mas nem assim. Deixa eu ver. Você deixou a cara de table lá em cima, né? Ficou. Pior que eu não fiz nenhuma picareta pra mim. Peraí. Vou pegar um pouquinho mais de pedra aqui. Ah, aqui ó. Eu vou subir e trago a picareta aqui. Ah, o orquivente aqui. Você quer subir direto? Você que sabe. Ah, vamos tentar cavar aqui debaixo. Deixa eu ver. Tá. Quebra um pouco aí. O que você tá fazendo? Eu vou descer com a orquivente. Ah, tá. Aí eu vou ver um bloco pra você ver. Ah, não. Eu vou descer com a orquivente. Esquenta a cabeça. Ah, de boa então. Beleza. Tá, peguei ela aqui. Tô aqui esperando. E vamos cavar. Joga ela aí pra você, ó. Vou jogar umas pedras também. Enquanto eu cavo, pra descer, você já vai adiantando as coisas. Beleza. Tá muito escuro isso daqui. Meu Deus. Pior que se eu tivesse pelo menos uma pederneira, eu conseguia fazer um... Faz uma picareta, uma espada e... Pra cada um e a fornalha. Ah, eu vou fazer... Acho que eu vou fazer... É. Um, dois. Fiz duas espadas de iron, viu? Ah, aí sim. Uma fornalha e duas picareiras de pedra. Se você achar carvão aqui, se você achar carvão, a gente tá feito. O problema é você achar o carvãozinho. Tá, tá tenso. Vou tentar acabar aqui também. Achei a caverna. Achou? E quebrou a minha picareta. Tô indo aí, calma aí. Achei carvão aqui já. É pra levar a crush table? Traz, traz, é melhor. Tá. A gente se equipa. Aqui. Isso, não vem. Caraca. Aí foi. Nossa, não tem um mob aqui embaixo. Damos sorte pra caramba. Nossa. Muita sorte mesmo. Consegue iluminar aí? Coloca a workbench. Não, não tem picareta, né? Pra... Pra tirar? Quebrar. Ah, deixa eu tirar. Cadê? Onde que é? Olha atrás. Aqui, ó. Pra cá. Atrás, atrás. Aqui, ó. Tá bem aqui. Quer coisa depois? Você fez picareta pra mim? Aham, fiz. Peguei. Peguei o carvão. Vou pegar a tocha que eu vou jogar. Aqui. Peguei o carvão. Vou fazer a tocha. Isso. Ah, picareta aqui. Ufa! Nossa. Ufa! O que é de carvão tem pra lá? Aí, ó. O que não falta é carvão. Toma. E também vou jogar pra você a espada. Ah, valeu. Deixa eu colocar ela aqui já. Pera aí. Você aqui. E a picareta eu vou deixar aqui. Boa. Deixa eu saber. Tá, tem um... Tem um zumbi aqui. Toma cuidado. São esqueleto, mas eu não vejo ninguém. Eu preciso fazer mais tocha. Tô sem. Tô sem. Tem um carvão aqui. É, eu tô pegando mais aqui também. Calma, 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 calma. Você mata? Aham. Tá vindo outro ali. Pera, pera, pera. Pera aí. Pera aí. Outro lado, outro lado aqui. Opa. Pronto. Tem um monte de terra aqui embaixo. Pois é. Pera aí, né? Eu não consigo fazer aqui a tocha. Tá, fez gente, quatro tochas. Eita, vem cá pra você ver o tamanho desse buraco. Tô indo, calma aí. Eu tô quase morrendo aqui. Eita, tá caindo muito de zumbi aqui. Pera aí, ele caiu no buraco? Eles estão tentando vir pra cá. Onde você tá? Você passou por cima de mim? Nossa, achei uma ravina gigante. É aqui onde eu tô, vem cá. É que tem um zumbi entre a gente. Matei. É, esse aí mesmo. Eu joguei o zumbi lá dentro. Esse cão é um plus fixo? Ai, caraca. Nem brinca. Me segue. Olha quantos zumbis. Me segue aqui. Vem aqui pra você ver. Pera, deixa eu ir, deixa eu ir. Por que que fica debaixo do templo? Nossa, caraca, mano. Cai aqui, já era. Cuidado, cuidado. Cuidado que pode vir um zumbi pra elas conseguem derrubar a gente. Sim. Eu vou comer essa carne de zumbi. Ai, 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 ai. Tá vindo vários zumbis. Ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca. Ah, tem. Ai, mudou. Ai. Nossa, mano. Eu tô achando que tem alguma coisa que tá expandindo zumbi aqui perto. O esqueleto aqui é bem na beirada. Cuidado. Se tiver dano, a gente vai tá pra trás. Esqueleto tá onde? Aqui, cara. Achei. Ah, achou? Boa. Matado. Pão. Achou? Ai. Nossa, é dourada. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai, ai. Nossa, é dourada. Fortuna. Tem carne de zumbi. O que que tinha aqui? Tinha... Eu peguei só o pão. O resto é esse aí mesmo que tá aí. Eu não consegui abrir, você tá aí em cima. Ai, ó. Nossa. Osso. A carne de zumbi aqui, ó. Se você não tiver alimento... É, sem medo. Nossa, carne de zumbi vai salvar. Aquele momento que você fica, tipo... Tem algum lugar respondendo zumbi aqui. Se ele for pra trás, tá o spawn ali. O spawn com 300 mil zumbi. Tá, vou fazer o seguinte, galera. Se vocês quiserem que a gente continue explorando essa sede aqui, coloca nos comentários. E vamos encerrando aqui. Caja, manda um tchauzão aí pra todo mundo. É isso aí, galera. Deixa o like que é muito importante. Compartilha a série com os amigos. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui! E é isso aí. Me atralhe like, compartilha, comenta aí, zumbi. Quem assistiu até agora. Pra ver quem que tá aí por dentro acompanhando tudo. E fique à vontade pra estar indicando os sede aí pra gente. Só mandando um comentário. E se quiserem, se ver alguma coisa estranha durante o episódio, eu tiro uma print. Manda no Twitter marcando aí a cara que a gente tá de olho. Então, até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Pai, tchau! 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 Tchau, tchau.